Música Colaboradores e pessoas que buscam atendimento nos gabinetes dos vereadores na Câmara Municipal já acessam o prédio pela entrada principal na portaria que fica aqui na rua Domingos Louverture no número 335 A portaria foi aberta ao público na última segunda-feira dia 4 e serviu também para melhorar o aspecto não só da rua mas também de toda a região já que a retirada dos tapumes revelou uma estrutura nova e limpa para a população de Sete Lagoas Ficou muito mais bonito, mais agradável, né? Contribui para inclusive embelezar a cidade, ficou muito bacana Eu achei muito bonito, inclusive eu fui até na antiga câmara que eu fui lá na beirada da lagoa e lá eu fiquei sabendo que tinha mudado para cá Eu não sabia e vim cá, ficou maravilhoso Motivo de preocupação de moradores e também de pedestres que passam por aqui todos os dias A Praça Pedro Maciel, essa que fica bem em frente ao prédio da Câmara Municipal, será revitalizada em breve Os bancos e toda essa área aqui dará lugar a aproximadamente 40 vagas de estacionamento em 45 graus Toda a área verde do espaço será preservada A licitação feita pela prefeitura já apontou a empresa vencedora A publicação já aconteceu e a revitalização deve começar nos próximos dias A expectativa é de que depois que as obras sejam iniciadas, em aproximadamente 4 meses todo esse espaço aqui esteja revitalizado e entregue à população da cidade Nova Câmara Municipal de Sete Lagunas Um novo espaço para o cidadão discutir novas ideias e participar da construção de um futuro melhor para a cidade Nova Câmara Municipal de Sete Lagunas E aí A répl political��의 e-campaganda área E aí E aí